Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mano Miguel do canal Aravaga, porque esse já com Aravaga está no canal certo galerinha, seja bem vindo pessoal a mais um vídeo. Hoje eu deixei o Mano Miguel iniciar o sonho da vida dele e eu queria, cara, de verdade realizar esse sonho do coração dele de iniciar um dos nossos vídeos aqui no canal Aravaga. Bom galera, seja bem vindo a mais um vídeo de total... Sobrevivência. É isso aí, aqui está o Mano Miguel com o batonzinho na boca dele. Você que fez essa skin pra mim. Galerinha, entrou um monte de gente aqui no portal hoje, cara. Portal? Ou no mural. Sem inscritos. Vai Mano Miguel, vai pondo aí, põe barro aí pra gente poder ler que eu estou sem barro aqui, velho. Eu também, você pegou minhas coisas no último episódio. É que a gente perdeu pra caramba, a gente apanhou o que só, velho. Vamos lá gente, vamos lá galerinha. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês quem foi que entrou no quadro de inscritos aqui da nossa série, beleza? De antemão quero lembrar vocês que para participar desse quadro... Né Mano Miguel? Né Mano Miguel? Sai Mano Miguel. Isso aí galera. Para participar desse quadro aqui de inscritos só é preciso, cara, comentar nossos vídeos, velho. E eu respondo todos os comentários, certo? Não se preocupe enquanto isso eu respondo todos. Enquanto der pra mim responder eu respondo todos. Bom, já tinha entrado no episódio passado o canal Júlio Gamer, César Filho, o Fic Game, o Pedro Neto, Billy Ban TV entrou hoje, certo? O Portal Junior, o Dunha que é nosso amigo, Dunha VIP, o Griflon BR, o Romulo Klein, deixa eu dar uma de Skywars aqui, mano. Vixe, nossa. Tô ruim, hein? Tá meme, hein? Cadê, cadê? Parei aonde? No... Romulo Klein, Martinha Messias, Senhor dos Dock, Gabriel Batista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa que eu diga esse daqui. Vai, mano Miguel, deixa o de baixo aí. Ador Underline Fodão. Vai dizendo. Paulo Henrique Pepe. Certo. Lucas Silva 2008. Certo. Rinata Ryuga. Certo. Samuel Soares. Certo. E Brian Zanelato. Beleza. Galera, essa daí é a nova... O que é isso, homem? O que é, homem? Que gritinho foi esse? Eu não consegui dar o... O mano Miguel, cara, ele tá doente. Eu acho que vocês estão vendo aí pela face dele. Que tá tipo, tá uma face meio zumbizada, algo do tipo, entendeu? Porque tipo, o mano Miguel tá muito... Das minhas coisas, sou o lixo. Tá doente, né? Bom, aí... Cara, o quadro só falta agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Mas será que a gente consegue, mano Miguel? No próximo episódio de já... Mas é claro que consegue! É isso aí, galera. Depende de vocês, beleza? Contamos com vocês, galera. Na moral, quando eu falo esse bosta... Foi mal, mano Miguel, é porque tipo, eu fico animado quando tu fala, velho. De verdade, mano, é sério. Vou falar mais não também. Vamos lá, mano Miguel, vou colocar tudo no baú. Bom, galera, deixa eu colocar lá alguns ferros, mano Miguel, pra assá-lo aí, pra cozinhar. Pra cozinhar, cozinhar um ferro. Muito bom, Mestre Padre, você é muito inteligente. Tem 39 ferro, cara. Já vai dar pra gente fazer pelo menos... Lembrando que no episódio passado, a gente... Tipo... Eita, que lixo. Chido, minha mão tá mais suada do que, sei lá. O Mano Miguel parece que tá com febre, velho. Ó, Mano Miguel, tua espada. Não, que eu tô suando, tá passando, ué. Ah, tá passando a febre do Mano Miguel, velho. Mano Miguel, dá uma olhadinha lá no baú, que eu tô colocando umas coisas lá, tá? Ó, o baú. O meu baú. Minha calça. Tem duas Ender Pills, uma é sua. Uma é minha. Teu escudo também tá lá. Obrigado. Acho que as flechas também que tu tinha pego. Obrigado. Hum, eu vou ficar com poucas carnes aqui, galera. Não vou pegar muitas. Vou ficar só com essas sete carnes. E vou deixar as tochas. Não, vou levar as tochas também. Vai que fique de noite. Dá metade, velho. As tochas você já tinha metade. Só tô com 34. Faça você as tochas. Faz assim, Mano Miguel. Vai pegar carvão que daqui a pouco a gente tá precisando. Galera, é o seguinte. No episódio de hoje a gente vai tentar consertar a nossa casa. Ou fazer a nossa casa melhorar, cara. Porque realmente tá muito lixo. E chega fede, velho. Então vamos tentar melhorar isso aqui. Não é isso, Mano Miguel? Isso aí, galera. Não acredito que eu já tô com esse pulo. Ó, eu já fiz a picareta de ferro. Sério, Mano Miguel? Sério. Tá, mas só faz uma mesmo, hein? Que tenta fazer nossas armaduras. Porque a gente tá morrendo... Cara, a gente tá morrendo pra caramba, velho. Eu já tô com a fome do monstro. Não, fome do monstro. Vem com o monstro. Vem com o monstro. Ó, só vai dar pra fazer dois capacetes pra gente. Ah, não. Eu tô com aquele pulo desgranhento. Ó, pega aqui o teu capacete, seu idioma. Deu pra você lidar, cara? Eu já dei. Só deu pra fazer um capacete? Ah, porque eu não peguei os ferros que eu tava assando. Eu peguei os ferros que eu já tinha aqui. Tá bom, então. Vamos lá, gente. Eu agora tenho um capacete de ferro. Vou mostrar a vocês como é eu de capacete de... Cara, é muito engraçado a minha cara rindo. O tempo todo. Isso quer dizer que eu sou muito feliz. E o mano me ganha triste. É porque eu fico serão. Quer ver, ó. Ó a minha cara aqui na janela, ó. Não, acho que é porque você fica serão mesmo. Ó. Não, não, não. Mano. Eu odeio esse venão. Vai, vai pra bosta, vai. Mas, galera, lembrando, deixa o seu like no vídeo. Se inscreve também no canal se você não for inscrito. Beleza. E acompanha o vídeo até o final, porque tá muito da hora. Ah, ele tá aprendendo a falar direitinho, né, gente? Vocês concordam comigo? Eu vou simbora agora. Tchau. Não, não faz isso não, mano, Miguel. Gente, é o seguinte. Eu também quero convidar vocês a... Tem que pegar a Mara? Ah... Que droga. Eu me esqueço, velho. Você que tava falando aí, eu fiquei me lembrando. Agora eu me esqueci. Carabou. Ah, lembrei de novo. Adicionar a gente nas redes sociais. O meu Facebook sempre passa aí em todos os vídeos. E você que quer, tipo... Ter a gente nas suas redes sociais, é só nos adicionar, né? Isso, mano, Miguel. Isso aí, galera. Isso aí, meu Facebook. É só adicionar a gente no Facebook. Você tem Twitter também? Ah, Facebook, Twitter, Instagram. Adiciona lá, gente. Segue a gente em tudo buraco aí que vai dar certo esse negócio. Ô, mano, Miguel. Eu tô dando uma trabalhada. Eu caí na lava. Não, você não é louco, não. Mano, Miguel. Eu morri. Mentira sua. Caraca, tio. Cara, tu é muito lixo, velho. Como é que o cara morre assim, gente? Relaxa. Por que você foi cair na lava, velho? Eu peguei aqui com a armadeira. Foi, você querou? Eu tava andando normal. Não, mentira. Você caiu porque você quis. Venha não, venha não. Venha não, venha não. Chora. Pode chorar? Vamos lá, galerinha. Eu quero também levar em consideração a Ju. É uma das nossas inscritas. A Ju é a Juliana Gamer, tá? A Ju, cara, ela é muito, muito simpática, muito legal, muito decente. E ela fez algo que sempre tem ajudado o nosso canal. E o que ela faz é indicar o nosso canal pra outras pessoas. E isso nos deixa bastante felizes, né, mano, Miguel? Ai, eu tô mentindo. Pra que isso, velho? Pra que isso, mano? Posso mais nem chorar, hein? Pode, cara. Chora, chora. Vai chorar. Cara, e sempre vem umas meninas assim, ó, a Ju me indicou o canal aqui, eu tô gostando muito. Cara, e muito obrigado pelo apoio de vocês, né? E o Somano Miquen? Isso aí, galera. Eu vou pegar um pouco de pedra aqui do baú do meu pai, né? Tem pedra no meu baú? Não tem não, vai. Que é isso? Em qual baú? Da casa ou aqui debaixo? Da casa. Ah, tá. Então eu vou voltar lá, gente. Porque eu olhei procurando pedra e não achei. Por isso que eu tava largando aqui o buraco. Ah, isso aí, mano, você pegou todos? Sim. Ah, então... Então você faz a parte do teto aí também? Faz favor? Faço? Não. Não, você vai fazer assim. Venha não, venha não. Eu não consigo mais falar direito. Que chatice. Gente, vamos lá agora. Vamos deixar nossa casa mais decente, né? Por quê? Porque a gente precisa de uma casa decente. Ai, meu Deus. Eu ia caindo agora a casa decente. Não, você tá duro? Você que cê tinha usado pedra pra subir aí. Nem bem. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu tenho que fazer aquelas tablas pela metade, sabe, gente? Galera, se vocês gostaram... Eu tenho um doce de trigo aqui, ó. Dá pra fazer um bastante pão. Ó, já tá aparecendo zumbis. Eita, pera. Galera, desde o último episódio melhorou muito, cara. Não, desde o... Do quinto episódio, exatamente. Desde o quinto episódio, cara, melhorou bastante. O que que melhorou? Mas, a gente tava uma bosta. A gente nem comida a gente tinha, velho. Ah, verdade, verdade, verdade. E a culpa era toda sua. Não, culpa minha não, velho. Eu não sou o dono do mundo, não, viu? Não é culpa minha, não, viu? Tá certo. Caraca, eu vou ter que quebrar aqui esse vidro. Ó, especial Halloween, ó. Especial Halloween, ó, mestre pai. Olha pra trás aí. Ah, velho, mano. Vai fazer medo a outra. Acabar medroso. Um doido. O cara vem com a cabeça de abóbora aqui. Especial Halloween. Vou colocar... Olha o parkour que eu fiz. Que bosta. Um não tem um bosta nenhum. A gente pode guardar esse espaço aqui, mano, Miguel. Pra gente colocar, tipo, as coisas raras, como diamantes. Tomou lixo. Ah, eu tô com pau no parkour, velho, tá vendo? Depois que eu fui pra escola de parkour, melhorei muito. Melhorou muito, porque é isso. Sério mesmo. Ah, eu tô falando no quê, ó? Mano, Miguel, vamos dormir. Bora não? Vamos lá, galera, vamos dormir. Vamos lá. Tem moço pro pé. Vai lá da... Peraí, ó. Peraí, ó. A gente tem que ir lá. Eu acho que é um zumbizinho que eu vim por aí. Sabia que era um zumbi. Vem cá, da mão. Meu Deus. Mata aí, meu espadinho, por favor. Caramba, meu... Eu mato eu mesmo batendo nele, assim. Não com um machado, mas... Olha lá, rei outro zumbi. Três zumbi. Meu Deus. Eu vou cuidando dessa daqui. Aqui eu não levei nenhuma pancadinha nesse. Quem sabe? Vai, vai, vai. Olha, você caiu. Você é trouxa, mesmo. Tchau, tchau. 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 Vamos decorar aqui a casa, hein? Mano Miguel, o decorador. Não, Mano Miguel, não força a barra, não. Vai, pá. Vamos decorar a casa aqui, hein? Mano Miguel, fazer um macho. Mano, a nossa casa tá... Um chapéu da bruxa, moleque, olha isso. Vou até... Não, vou não. É o quê? É o quê? Você não fala tanta coisa, hein? Mano nada. Só eu que tô falando. Mano, cara, porque quando eu venho fazer as coisas, eu não presto atenção no que você tá falando. Simplesmente isso. Ó, vou colocar as abóboras aqui na porta. Eu fiz uma inchada pra mim também, porque pra não precisar tá pedindo a do Mano Miguel. Vamos lá, galera. Vamos lá, que a casa já tá quase ficando pronta. Deu conselho de novo no nariz. Pera, sai aqui, escudo. Deixa eu colocar a minha boca. Tá de noite já, hein, Mano Miguel? Mano, não dá pra colocar... Não, tá de dia ainda. E aí? É. Beleza, beleza. Vamos lá, galera, vamos lá. Que o episódio já tá quase acabando. E a gente precisa concluir. Ou concluir, ou deixar as coisas mais ou menos. Mano Miguel, cadê as tuas pedras? As pedras estão lá em cima, guardadinhas no meu bolso. Não, vai tá lá em cima, guardadinha no meu bolso. Isso tem nada a ver, velho, com o que cê diz. Tem sim. Mano Miguel, ele já tá doente, aí ele força a barra, velho. Sai daí! Pera aí, mano. Ai, eu tô ficando louco. Não, ainda tenho que gravar outras coisas. É, hoje é o dia inteiro, velho, gravando. Não. Eu saio do canal agora. Ó só, ó só, ó. Não, 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 aguenta sumir. O que, mano? Eu tô morrendo em calor. Calma, velho. Pelo amor de Deus, não vai se suicidar por causa disso, não. Socorro! Como é que você pode me matar, vai ficar louco? Vamos lá, galera. Tá quase pronto aqui o nosso... Pregaço, Pascui. O que, mano? Como é que eu não, Pascui? Vamos com isso. Mano Miguel, eu tenho em algum baú, eu tenho algumas tábuas de carvalho, assim, partida no meio. Boa, eu acho que não é aqui. É aqui, tem duas aqui. Tem quantos? Tem duas. Não. Tem uma tábua de carvalho, eu acho que duas não vai dar, não. Pega 14 aqui, então. Ó, nossa. Passa, vai. Cadê? Sei, amigo. Ah, as duas serviram, mano. Ó só, gente, já tá melhorando, melhorando. Nossa, velho. Meu Deus, que cara débil mental. Mano Miguel, tu também fica humilhando as pessoas. Humilho mesmo. Ó que decoração bonita, velho. Coração bonita é aqui, ó. Olha, olha. As abóboras aqui, ó. Boa, agora eu só preciso de queirar umas tochas pra iluminar aqui dentro, senão os monstros vão nascer aqui dentro, sabe? Achar que é o habitat... Mas pode dar, é isso. O que, velho? Não viu, não. Ai, não, amigo. Ah, deixa eu ver. Espera, velho. Eu tô consertando aqui as coisinhas. Os parados passaram quantos minutos de dividir? Nem sei, mano, Miguel. Nem sei, nem estou apressado em saber. Nem eu. Meu Deus, meu Deus. A gente já está encerrando aqui, só um minutinho, por favor. Vou jogar minha Ender Pearl. É a única que a gente tem. Não. Guarda as Ender Pearl, velho. Que susto, velho, cara. Não. É porque eu não disse que eu entendi o que você tinha falado. É porque você fala da maneira muito burra. E é, né, lindão. Sai daí. Ah, velho, que lixo. Cara, vou, velho. Aí, ó. Muito bom, mas, Pati. Sério, aí aqui o cara tem que pular. Espera aí. Não, mano, Miguel. Eu vou quebrar aqui, ó. Tu que é bufo, fica se metendo nas coisas que eu não sei. Espera aí, eu vou lutar agora. Vamos lá, galera, que está quase ficando pronto esse breguiça aqui. Cuidado para não cair no buraco que eu vi. Eu já botei o nome de todo jeito. Bascu e breguiça. É porque você fala da... Caraca, para que eu fui colocar uma tocha ali, sério? Aí, ó, boas. Deixas tochas. Várias tochas, tochas, tochas. É, mas espera aí. A gente pode, no próximo episódio, pegar aqueles diamantes que a gente encontra lá na mina. Vamos pegar lá, né, mano, Miguel. Primeiro a gente está terminando aqui nossa casa, que já está numa visão legal. Vamos dormir, mano, Miguel, para encerrar o episódio, porque já faz bilhões de tempo. Bilhões de tempo. É, eu já estou dormindo. Vai para o teu canto, velho. Vai dormir. Ah, tem monstro por perto, né, se bosta. Não, e por que eu estou deitado? Porque você está mais longe do monstro. Ah, me ajuda aqui, ó. Ah, mano, Miguel, tu está de onda, velho. Não é minha culpa, não, velho. Eu falei da manhã. Qual é o bicho? Cadê os rumentinhos? O cara fica só na varandinha. Achou? Achou? Eu sou besta? Vamos lá. O demônio não está aqui, não. Então deve ter uma aranha em cima da casa. Ele está aqui, ó. Olha a nossa casa. Caraca, agora o mano, Miguel, ele esculacha com a aparência da casa. Cor bonita e a decoração de Halloween. A dele matou. Vamos lá, vamos dormir, velho. Curra o meu mouse. Meu Deus do céu, está tudo bugado. Eu vou morrer. Esse mouse não é novo, velho. Minha sensibilidade no Minecraft está muito alta. Depois eu vou abaixar. É, é só abaixar. Olha a minha mãozinha. Vai dormir, velho. Já estou dormindo. Caramba, eu acordei. Eu vou dar lumou. Espera aí, gente. Meu nariz está coçando. Já estou descendo, galera, para a gente encerrar o episódio por hoje. É assim que eu coço o meu nariz. Aí, matei o carinha que estava queimando aqui. Vamos mostrar para vocês como é que está ficando agora. Olha só, mano, Miguel. Ali, ó. Venha não, não venha se fazer de doido, não. Gente, olha aí como é que está ficando a nossa casa. Agora dá um F5 aí. Um F5. Olha só. Um F5. Está ficando da hora, hein. Nem vem, nem vem, nem vem. Está ficando da hora e pronto. Bom, então, um feliz Halloween. Um feliz tudo aí de bom para vocês. Nosso Halloween é dia 31 de outubro. É o cara... Sim, na segunda-feira. A gente já passou, acho que uns três dias que a gente está fazendo a quinta-feira. E hoje é 29 de outubro. Galerinha, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por cooperar com os vídeos. Se despede aí, meu amor, Miguel. Então é isso, galera. Deixa o like aí no vídeo. Se você for no meu canal, se inscreve e manda a nós. Valeu e fui. Valeu, galerinha. Até a próxima e parabéns aí para o Batman BR, o sorteado. A gente já fez a entrega do kit youtuber para ele. E agora que venha o segundo sorteio e que venha o segundo campeão. Até a próxima. Valeu. Fui, galerinha. Até a próxima. Tchau. Tchau.